Olá, eu sou Francisco Martins e você está na coluna O Brilho das Estrelas. Nós vamos falar agora sobre o que é médium e somos obrigados a exercer a nossa mediunidade? Médium, o próprio nome já diz, é intermediário, aquele que serve de intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Então, nós já falamos anteriormente que o médium é aquele que tem uma sensibilidade e, através da sua sensibilidade, ele entra em sintonia com a espiritualidade e acaba transmitindo ao plano físico as impressões que ele capta no plano espiritual. Existem vários tipos de mediunidade. Então, médiums, a sensibilidade de cada um é sempre diferente do outro. Eu costumo falar para os meus alunos, quando a gente tem o curso de mediunidade, que nenhum médium é igual ao outro. Cada um é diferente. Eu posso ter duas ou três tipos de mediunidade, o outro pode ter uma só, pode ter dez e assim por diante. Mas também essa mediunidade não é estática. O médium, a partir do momento que ele vai se trabalhando a sua espiritualidade, é refinando, refinando a sua mediunidade. E pode surgir outro tipo de sensibilidade, diferente daquela que ele tinha, por exemplo, um médium que tem a facilidade de psicografia. De repente, ele começa a ver os espíritos e desenvolve a sua clarividência. O médium que está acostumado a trabalhar com incorporação, de repente, essa incorporação, ela pode deixar de existir e ele começa a trabalhar intuitivamente com o seu mentor. Então, o médium é isso. É uma sensibilidade que cada um tem e que ela pode, com o decorrer do tempo, com o exercício da mediunidade, ir se transformando para melhor. Agora, a outra pergunta, somos obrigados a exercer a mediunidade? Não, não somos. Mas, por outro lado, quando eu tenho uma mediunidade, eu tenho um compromisso assumido. Geralmente, esse compromisso foi assumido antes de eu reencarnar, antes de acontecer o reencarne, eu me preparei para ser médium. Isso não quer dizer que um médium tenha que trabalhar simplesmente num centro espírita, num espiritualista. Não. Existem médiums trabalhando em várias religiões, na católica, nos evangélicos, mas todos esses médiums assumiram o compromisso de exercer aquele tipo de mediunidade. Então, se você realmente tem esse compromisso, mas você foge dele, você está deixando de lado um compromisso que você deveria honrar. Então, embora você não seja obrigado, mas você tem um compromisso moral de exercitar, de servir de intermediário. E, muitas vezes, aquele espírito que está se utilizando de você para passar uma mensagem ou para dar uma orientação, você, lá atrás, assumiu o compromisso com ele. Esse compromisso é um compromisso sério, porque os dois estão evoluindo através do exercício da sua mediunidade, no aprendizado. Então, sobre esse tema, também podemos falar muita coisa, mas, se você tiver alguma dúvida, comente, que nós voltamos a falar sobre isso. Ok? Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.